Vou voltar Vou voltar Para nunca mais sentir a maldita saudade Quando o verão está a chegar Vou voltar Para a minha terra recordar Vou voltar Quero regressar ao meu país Vou voltar Seja no Natal ou no verão Hei de cantar esta canção À minha terra vou voltar Vou voltar Para conviver com os amigos do lado da terra Vou voltar E percorrer todos os cantinhos da serra Vou voltar E abraçar o meu amor com ansiedade Vou voltar Para nunca mais sentir a maldita saudade Vou voltar Vou voltar Vou voltar Vou voltar Vou voltar Para conviver com os amigos do lado da terra Vou voltar E percorrer todos os cantinhos da terra Vou voltar E abraçar o meu amor com ansiedade Vou voltar Para nunca mais sentir a maldita saudade Quando sei que não posso ficar Vou voltar Vou voltar Vou voltar Da minha família me apastar Vou voltar Vou voltar Mais que mano inteiro a esperar Vou voltar Vou voltar Mas depois o verão há de surtir E então começo a sorrir À minha terra vou voltar Vou voltar Vou voltar Para conviver com os amigos do lado da terra Vou voltar E percorrer todos os cantinhos da serra Vou voltar E abraçar o meu amor com ansiedade Vou voltar Para nunca mais sentir a maldita saudade Vou voltar Para conviver com os amigos do lado da terra Vou voltar E percorrer todos os cantinhos da serra Vou voltar E abraçar o meu amor com ansiedade Vou voltar